Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 8 de setembro, agora na Espanha, 11 horas e 47 minutos, no Brasil, 6 e 47 da manhã. Gente, a BTC está retornando para dentro do canal de Keltner, aqui no Gráfico Diário, respeitando aqui a nossa figura triangular. Mas o que fez o mundo cripto reagir positivamente? Lembram da minha relação de inversão movimentacional que eu venho reportando entre o DXY e a BTC? Uma relação de movimentação de inversão ou relação movimentacional de inversão. Então, quando o DXY ganha tração impulsiva, a BTC ganha uma tração corretiva. Quando o DXY ganha uma tração corretiva, a BTC ganha uma tração impulsiva. E o que aconteceu com o DXY nessa nossa relação movimentacional de inversão? Abrimos um belo candle vendedor, então agora é bem provável que o DXY vá beijar a nuvem, vai ceder para no mínimo 107, talvez 106, deve encontrar o centro gravitacional da nuvem. E nessa pernada corretiva do DXY, a BTC deve promover o pump que vai acontecer em razão dessa longa acumulação triangular que ela está desenhando desde 30 de maio. Vocês vejam que a gente vem acumulando, com certeza é um movimento acumulacional. A bandeira de baixa sustentada por alguns ficou descaracterizada justamente porque a bandeira ficou muito maior do que o mastro. Ou seja, com certeza isso aqui ou é um fundo quádruplo, deixa eu botar aqui no gráfico das VWAPS, ou é um fundo quádruplo, 1, 2, 3, 4, ou na verdade é uma grande figura de acumulação triangular que vai se desdobrar em uma explosão ascendente para buscar em uma onda 1 essa camada congestional. Mas o catalisador dessa reação do mundo cripto com certeza foi o belo desenho de um candle vendedor aqui no DXY. É isso que a gente estava aguardando há muito tempo e agora é bem provável que o DXY só dê um refresco nessa corretiva quando bata aqui na altura de 107. Então o DXY não iria subir para sempre e a BTC também não iria corrigir muito mais tempo. No gráfico das bandas de VWAPS mensal, vocês vejam que eu havia reportado que a gente estava promovendo o engolfamento pela grande banda de VWAPS do mês de junho que estava muito aberta, ela tinha engolfado a do mês de julho, o mês 7 e engolfou também a banda do mês 8 de agosto e estava ainda engolfando a do mês 9 de setembro que a gente ainda está desenhando. Mas o fato é que entre a lower da banda do mês 6, entre a lower e a upper, a lower ficou ali no patamar de 16 mil dólares abaixo do fundo protagonizado em 18 de 6 que bateu 17,622, mas a lower que é a banda avançou para 16 mil e a upper ficou em 32,171. Essa banda aqui, ela segue engolfando a banda do mês 6, segue engolfando a do mês 7, a do mês 8 e a do mês 9 que a gente está desenhando. E uma movimentação parecida com essa, a gente viu no fundo, protagonizado em maio, junho e julho que acabou levando a BTC para o all time high em 69 mil dólares. O que aconteceu? A grande banda de VWAPS do mês 5 de maio engolfou a do mês 6, a do mês 7 e aí a gente acabou indo buscar o patamar do all time high. E esse engolfamento está se repetindo, eu até deixei aqui esverdeada a banda de VWAPS mensal para ficar mais claro para vocês essa movimentação. Ou seja, é nítido o arrefecimento, o esgotamento desse ímpeto vendedor, já que a gente está engolfando as bandas de VWAPS mensais pela grande banda de VWAPS mensal protagonizada no mês 6. Exatamente como aconteceu na grande banda do mês 5 de 2021, que engolfou a do mês 6, a do mês 7 e acabou levando a BTC aqui para o patamar do all time high em 69. A gente está meio que fazendo um repeteco desse engolfamento, que provavelmente vai levar a BTC para novos patamares até eventualmente para romper numa pernada aqui esse all time high. Não vai ser uma pernada linear, provavelmente a gente vai ter umas 3 ou 4 ondas até ali. É possível que aqui no patamar de 69 a gente desenhe uma onda 4 para numa onda 5 buscar algo próximo a 100 mil dólares. Mas com certeza a gente está se desdobrando aqui no fundo dessa história correcional. No intraday a BTC está didática. Vocês vejam que ontem também ela respeitou certinho a nossa banda no intraday. Lambemos a lower, voltamos para VWAP. Lambemos a upper, voltamos para VWAP. Hoje está a mesma coisa, a gente em Lambia Lower, volta para VWAP. Lambia Upper, volta para VWAP. Lambia Lower, volta para VWAP. Ontem os 4 sinais ofertados na sala fecharam rapidamente. E hoje muito provavelmente também será a mesma coisa. Na Seara Fática, pessoal, os shortados de ETH perdem 300 milhões de dólares em apenas uma hora. É muito bem-vindo o dinheiro dos shortados, inclusive é essa grana que promove o estopim inicial da saída desse fundo correcional. O dinheiro dos shortados é o chamado short squeeze, que é a liquidação desses shortados que apostaram numa queda mais impactante do que a gente já tinha protagonizado. E acabaram tomando essa invertida de 300 milhões de dólares em apenas uma hora. Deixa eu ver aqui a quantidade de liquidação exata. Aqui não fala o valor exato, fala que quase 300 milhões de dólares em contratos abertos short de ETH foram liquidados em apenas uma hora. E o CEO da Pantera Capital, um fundo bilionário de criptoativos, afirma que o mercado de alta da BTC está se desenhando e a caminho. E a Sony Music arquiva um pedido de marca registrada para ofertar um serviço de lincagem de produções audiovisuais a NFTs. Enfim, gente, são gigantes institucionais aportando no mundo cripto, mais especificamente no mundo das NFTs. E na geopolítica financeira internacional, a Índia é a nova China. Dos Estados Unidos da América à China, as principais economias do planeta vão parando. Mas a Índia parece um cachorro louco e vai ultrapassar 7% de crescimento e vem crescendo absurdamente. A proibição da União Europeia quanto aos combustíveis fósseis russos está desencadeando um salto na demanda global por superpetroleiros. O mercado de superpetroleiros, esses navios gigantescos que fazem a conexão intercontinental levando petróleo e gás natural, está ultraaquecido. Os armadores agradecem a guerra de Putin porque simplesmente deram um up no mercado que estava lá meia boca. E Zurique, na Suíça, manda reduzir a temperatura de todas as piscinas para economizar energia. Segundo os administradores públicos, um friozinho na hora de nadar não passa nada. Então a Europa voltando para o século XIX em termos de calefação, o termo mais procurado no Google da Alemanha é lenha. E a BTC, na minha leitura, segue resiliente. Caminhando para o alvo dessa pernada impulsiva número 1, que vai levá-la aqui para um patamar de 30 mil dólares. O DXY deu o sinal de arrefecimento desse ímpeto comprador. Agora ele fatalmente, com esse belo candle vendedor aberto ontem, vai buscar a nuvem na projeção. Deve ceder lá para um patamar de 107. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o ADAXRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.